Olá Igreja Unaria, tudo bom? Boa noite pra vocês, mais uma vez, gente, duas vezes em uma semana, é incrível, né? Ontem nós fizemos nosso Midweek, eu continuei nossa série Como Sobreviver o Apocalipse, mas tem um outro título também, o Decreto de Cristo, mas tem vários outros títulos também. Eu acho que cada semana estou mudando o título da série. Mas ontem especificamente falamos sobre o arrebatamento e o anticristo. E eu tinha mencionado que quando se trata de perspectiva, especialmente a nossa perspectiva premilenar, nós falamos que existem três outras crenças dentro disso. Chama perspectiva porque é mais bonito do que crença. Mas eu quero enfatizar algo aqui. Qualquer um que acredita em Jesus e mantém sua salvação, ela vai para o céu. Alguém me perguntou, apóstolo, então alguém que acredita no meio da tribulação não vai para o céu? Não, elas vão para o céu. Estão apenas perspectivas ou crenças que não são para nos dividir. E especialmente esse ensinamento aqui. Não é desenhado para nos dividir, mas como Pedro disse, eu quero lhes lembrar e falar de novo para provocar ou para incentivar uma discussão para te lembrar do que Jesus disse. E eu que estou falando aqui, estamos estimulando uma conversa produtiva sobre profecia dos últimos tempos. E claro, eu tenho a minha opinião. E a nossa igreja crê numa perspectiva pré-tribulacional. Mas mais uma vez, não é para nos dividir. Eu quero te lembrar que quando se trata dessa discussão ou esse debate que se levanta entre pré-meio ou pós-tribulação devemos entender que não é um debate de escatologia ou do estudo dos últimos tempos. É um debate na eclesiologia. É um debate da eclesiologia que é o estudo da igreja. É uma falta de entendimento de quem a igreja é qual é o seu papel e quando que esse papel termina. Então vamos discutir nessa noite algo bem animador estou tão animado 50 argumentos sobre a perspectiva pré-tribulacional. E por que estou fazendo isso? Primeiro porque eu estudei e eu tenho estudado e me alimentado disso desde o início da pandemia a minha esposa e eu temos focado nosso estudo na profecia dos últimos tempos. E parece que o mundo está parecendo isso. Então a gente quis ensinar sobre isso. E obviamente no estudo nós temos uma perspectiva que seguimos que é uma perspectiva pré-tribulacional. E eu quero que você veja que a gente não fale de forma ignorante desse tópico como se a gente só ouviu outro falar ou assisti algum vídeo no YouTube e criei uma teologia sobre isso. É importante que você leia a sua Bíblia que você estude as escrituras que você entenda e se não entender não pregue não diga que você crê algo que nunca estudou ou leu cria argumento cria a perspectiva que é baseada na palavra de Deus que é baseada em minutos com os homens e horas com Deus. Então a gente vai entrar aqui 50 argumentos para uma crença pré-tribulacional. E eu vou passar rapidamente por elas. Porque tem 50. Então eu não quero matar vocês. E os prints vão estar aqui na tela. Não cada um tem uma escritura de referência mas eu vou fazer o meu melhor de adicionar. E a gente vai entrar aqui. Número um anota isso. Existe um padrão claro bem claro na igreja primitiva sobre o mandamento da iminência dada por Jesus. E isso é essencial na doutrina da pré-tribulacional. Que a gente pode ver que Jesus disse espere e tenha expectativa pela minha volta. Esse tópico, essa série não é uma série para fugir em medo. É para correr ainda mais rápido. É para ir ao mundo pregar o evangelho alcançar, construir e empoderar. E na igreja primitiva eles estavam sempre procurando e com expectativa pela volta de Jesus Cristo. não para estar olhando no céu e o anjo até disse para eles por que estão olhando no céu? E não era porque estavam ignorantemente olhando mas porque Jesus deixou claro eu estou indo mas vou empoderá-los para continuar a minha obra. Aleluia. Número dois Número dois Só porque tem desenvolvimento detalhado sobre uma perspectiva pré-tribulacional nesses últimos séculos não comprova que a doutrina é uma nova tem sido desenvolvida igual como outras doutrinas foram desenvolvidas na história da igreja. As pessoas argumentam essa é uma teologia nova não, não é nova a gente vê ela desde o início e de novo a gente não vai ir muito profundo ali mas vá e faça seu estudo. Número três uma perspectiva pré-tribulacional é a única perspectiva e como eu tenho estudado tenho visto isso é uma única perspectiva que permite uma interpretação literal de toda passagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a Grande Tribulação é a única e se você estudar uma perspectiva meio-tribulação você vai ver que algumas partes são alegóricas mas quando fizer através de uma perspectiva pré-tribulacional você toma a Bíblia literal na sua linha de tempo literal também não só no Antigo Testamento mas também no Novo. Número quatro uma perspectiva pré-tribulação distingui ou deixa claro entre a diferença da Igreja e Israel e algumas pessoas precisam entender a diferença entre os dois quando olham as Escrituras quando você lê a Bíblia e interpreta a Bíblia é importante entender como eu falei ontem que tem três diferentes tipos de santos tem o Santo do Antigo Testamento aqueles que eram antes de Cristo tem o Santo do Novo Testamento que é a Igreja que podemos chamar o Santo da Igreja que são aqueles que vieram depois de Jesus João Batista era de fato o Santo do Antigo Testamento e muitos creem que João Batista meio que fechou a Era dos Santos do Antigo Testamento e vemos os discípulos depois da Ressurreição carregando a tarefa dos Santos você e eu fazemos parte dessa categoria e tem uma terceira categoria chamada o Santo da Tribulação e muitos crentes do meio-tribulação elas misturam esses dois grupos do Santo da Tribulação e Santo da Igreja então elas vão e leiam Daniel 7, 25 que a gente vai ver e elas acham que é o Santo da Igreja e da Tribulação ou seja, apenas um e elas vão ver a Igreja vai experimentar três anos e meio de pressão do anticristo mas não nós não somos filhos da ira foi dado a nossa promessa dada por Jesus selado pelo Espírito Santo e a gente vai entrar nisso depois então podemos claramente ver uma diferença que existe uma diferença entre o Santo da Igreja e o Santo da Tribulação o Santo da Tribulação o Santo da Tribulação é Israel ou o Judeu ou o Gentil que entra no conhecimento de Jesus Cristo através desses vídeos em nome de Jesus eu creio isso ou através, claro, da Palavra de Deus e eles são salvos durante a Tribulação vemos que Apocalipse 1 a 3 tem um tom gentil ou da Igreja e depois vemos um tom bem judaico a partir do Apocalipse 4 até 19 falando diretamente para esse Santo que é o Santo da Tribulação Número 5 a perspectiva de pre-tribulação mantém a distinção escritural ouça isso a perspectiva é clara e tem uma distinção entre os dois entre o que? entre os eventos que vão ocorrer na semana 70 de Daniel uma perspectiva pré-tribulacional toma Daniel 9 como claro e definitivo e uma linha de tempo profético a gente vê 3 anos e meio de paz falsa a Igreja já foi embora o Anticristo depois se apresenta 3 anos e meio de julgamento e quinta que vem a gente vai falar da tribulação 21 julgamentos não em contra da Igreja por que a Igreja tem que ser julgada? ao não ser através de Jesus Cristo pelas suas obras e a gente vai ver isso depois e isso é Daniel 9, 20 a 27 a gente vê isso como literal como ordem profética crentes da meio-tribulação ou pós-tribulação não vêem Daniel 9 como uma ordem definitiva sobre a linha de tempo profético de Deus e provavelmente porque eles creem que Daniel 9 vai em contra disso mas não vai é de fato a mesma mensagem dada pelo mesmo anjo e Daniel 9 deixa mais claro sobre essa separação vá e lê a sua Bíblia vai ser bom número 6 anota isso a grande tribulação e não se ofenda quando eu falo isso mas ela é interpretada apropriadamente por aqueles que têm perspectiva de pretribulação eu creio isso porque cremos que é um tempo, mais uma vez não o julgamento da Igreja ou pressão na Igreja mas a tribulação o propósito da tribulação é para a restituição de Israel glória a Deus é a oportunidade de Deus ou melhor, dada aos judeus por Deus sete anos de graça mais uma vez ele deu para eles sete eras da Igreja quase dois mil anos mas eles ainda não acreditam então ele dará mais sete anos um tempo de sete anos três anos e meio de paz três anos e meio de tribulação e mais uma vez é para a restauração de Israel e não da Igreja lembra, é uma promessa da Igreja de preservação como assim? o arrebatamento irá preservá-los e depois tem uma limpeza do mundo através de 21 julgamentos e a restauração do judeu que a gente vê durante esses sete anos de graça pessoas olham para a Apocalipse e acham que é um livro de julgamento não, ela é cheia de graça é a mensagem mais cheia de graça que você já ouviu ela é crua ela é bem clara direta igual como o apóstolo Cristo eu amo isso aposto no Jesus lá em Apocalipse Jesus é bem mais direto eu tenho reclamações contra você e ele segue ok, número sete nenhuma das passagens no Antigo Testamento menciona o santo da Igreja enquanto a tribulação sempre que a tribulação é mencionada o santo da Igreja não se encontra lá a gente vê isso em Daniel 7 ok, vemos Daniel 8 Jeremias 30 Jeremias 30 muitos outros lugares mas ela menciona um santo qual santo? é o santo da tribulação número 8 então isso é o Antigo Testamento número 8 nenhuma das passagens do Novo Testamento sobre a tribulação menciona uma Igreja e você peraí, peraí mas Apocalipse fala não até Apocalipse 4 mas Apocalipse 1 a 3 fala da Igreja mas depois a Igreja vai embora Apocalipse 4, 1 vem e Jesus com voz alta como trombeta diz suba pra cá e a gente vê isso como o arrebatamento estão comigo? muito interessante existe um tom muito importante Apocalipse 1 a 3 e depois 4 a 19 eu ia falar algo agora que eu esqueci era muito bom talvez era só pra continuar aqui número 9 em contraste a perspectiva de meio tribulação a perspectiva da pré-tribulação dá muita explicação de quando que de fato a grande tribulação começa e a gente vê isso em Apocalipse 6 ela começa lá com o romper do primeiro selo porém perspectiva de meio tribulação acredita que os céus ou os trombetas aqueles primeiros seis não são julgamentos e muitas pessoas não entendem isso um dos primordiais teólogos sobre a perspectiva de meio tribulação chamado Norman Harrison por volta de 1845 eles chamam de 19th century por volta de 1840 por aí ele cria que os sete selos e as seis primeiras trombetas e tem um livro que ele até tem sobre isso ele fala que essas coisas já estão acontecendo e ele usa Hitler e outros exemplos e ele não vai muito profundo ali mas o que ele diz é interessante ele diz essas coisas não são ira não é julgamento não é ira faz apenas parte das provas ele diz e é interessante pensar porque os três anos e meio se a igreja iria viver através desses três anos e meio que são de paz falsa onde o anticristo se revela e tal pra mim parece que sete selos e seis trombetas não seria nada aproximado ao que se chamaria ele não vê como ira mas eu acho que uma estrela caindo do céu e matando um terço da população não é paz eu não sei como você chama isso de paz amém vamos olhar pra ele amém mas é uma perspectiva interessante e é a perspectiva que eles têm e se você é do meio tribulação e nunca ouviu disso é melhor estudar quem de fato escreveu e apoiou a maioria da doutrina que se envolve no meio tribulação é coisa interessante não tem mais tempo pra entrar nisso então eu vou pular nisso número 10 a distinção apropriada se faz na escritura e ela é apoiada através da perspectiva de pré-tribulação e vou explicar porque na perspectiva de meio tribulação eles acham que o arrebatamento é anunciado com o que eles chamam da última trombeta e o que eles estão chamando que no final de Apocalipse 11 mas eles chamam Apocalipse 11 como se fosse o último trombeta e eles conectam isso pra 1 Coríntios 15 onde diz que a trombeta irá soprar e todos serão levados pro céu e por que isso é relevante? porque eles colocam o arrebatamento no final de toda essa ira você entendeu? eles não veem como ira mas eu vejo como ira então eles não colocam e mal entendem essa última trombeta que trombetas na Bíblia existem diferentes trombetas especialmente quando falamos de trombetas proféticas eles esperam por aquele último trombeta e depois a igreja vai mas eu creio que o primeiro trombeta é suficiente e quem era esse primeiro trombeta? não era julgamento não era ira não era um selo não era um anjo foi Jesus onde ele chama João o primeiro será o último será o primeiro e lá está Jesus falando com sua voz Jesus não disse se você irá conhecer a minha voz a gente não conhece a Jesus pela sua ira e julgamento o mundo irá mas a igreja o conhece através da sua voz é importante entender as diferenças e a ordem das trombetas e eu não tenho tempo para entrar nisso nós vamos falar nisso na quinta-feira número 11 nós temos que a unidade da setenta semana de Daniel é exata as perspectivas meio e pós destruem a unidade da semana setenta de Daniel que é difícil porque nós vemos que Deus claramente usa eras de setenta vezes sete através da Bíblia então se você dispensa a semana setenta de Daniel como parte da linha de tempo profética você também teria que dispensar todas as outras eras então mais uma vez Daniel 7,25 diz assim aquele quem é ele o anticristo irá desafiar o altíssimo e diz oprimir o povo santo de quem ele fala não é a igreja estamos falando numa linguagem de antigo testamento o povo santo nessa época era quem? Israel do altíssimo ele irá tentar mudar seus festivais sagrados e leis agora nós temos dias sagrados honramos o sabate o sabate cristão claro chamamos de domingo mas os judeus tinham dias sagrados tinham dias sagrados tinham festivais sagrados a igreja tem isso? literalmente não então ele não fala da igreja de hoje ele fala do judeu ele fala de Israel e diz mudando seus festivais e leis sagradas e nós entendemos isso como de acordo a Daniel 9 e também lá em Mateus acredito que em Mateus 25 que se chama abominação da desolação o anticristo vem e estabelece uma abominação no novo templo que irão construir isso é muito importante é importante entender isso eu creio que será um ídolo na imagem do anticristo que foi matado e ressuscitou e esse ídolo vai então falar e será colocado no santo dos santos isso está lá em Apocalipse e ele irá colocar esse ídolo o povo será colocado debaixo do seu controle por um tempo tempos e o meio tempo isso é três anos e meio então essas crenças veem essa passagem e acham que é a igreja mas não é são os santos da tribulação número 12 o arrebatamento da igreja nunca é mencionada em nenhuma passagem que lida com a segunda vinda de Cristo depois da tribulação e eu vou explicar de novo cadê a igreja? cadê a voz da igreja? em Apocalipse 4 até 18? cadê a sua voz? eu sei que a igreja está um pouco fraquinha esses dias precisa se fortalecer você precisa voltar para a igreja você precisa voltar para as suas convicções mas aqui de 4 até 18 é como se a igreja estivesse ausenta claro, ela estará ausente ela já foi embora porque Deus sabe que eu estaria dizendo algo se estivesse lá se eu estivesse lá João teria visto na sua visão Joshua Adams declarando guerra alguma coisa não permitindo nada em ninguém tirar o que é dele estou chegando ali com essa coisa de coronavírus gente eu estou pronto para ir para a guerra de novo gente se eu vejo a igreja ok, vamos lá 13 a igreja não é feita para ira eu acho que a gente poderia parar o argumento ali mas eu tenho 50 pontos a igreja não é feita para ira portanto a igreja não irá passar por qualquer julgamento ao menos daquele que foi prometida para ela lá diante do trono de Cristo não Deus mas de Cristo sim e isso acontece logo depois do arrebatamento e depois disso a gente volta com Cristo Jesus nos dá o que é nosso nos dá as nossas coroas nos dá um cavalo eu gosto disso eu vou dar nome para o meu cavalo Sterling Sterling amém? ok, aqui vamos ok, continuamos e lá para o número 13 você vê as escrituras e lá para o número 13 você vê as escrituras não tem tempo para entrar ok, número 14 a igreja não será tomada ou vencida pelo dia do Senhor 1 Tessalonicenses 5 1 a 9 nós não somos vencidos pelo diabo Jesus disse Jesus disse para Pedro as portas do Hades não irão prevalecer ouça o inferno tem medo de você o inferno tem medo de você nós não temos medo do inferno porque não vai nos vencer glória a Jesus 15 eu escrevi aqui possibilidade mas eu acredito ser fato mas o crente prometido escapar tribulação e tem as escrituras aqui para você ver a igreja da Filadélfia e agora eu vou falar especificamente dessa igreja porque eu creio e essa é a minha hipótese que o arrebatamento não vai ocorrer até a igreja desculpa até a era da igreja terminar e essa é a minha opinião e a gente vê que Jesus deu sete cartas para as sete igrejas a última igreja entre as sete foi Laodiceia não foi Filadélfia mas essa é a minha opinião a igreja de Filadélfia foi prometida liberação da grande hora de prova que irá vir contra o mundo isso não só fala da Filadélfia isso se refere a igreja também mas especificamente ele fala lá para a Filadélfia 17 tem referências claras e distintas no Antigo Testamento sobre o arrebatamento e na sua ordem de como ela ocorre uma história que você pode ver é Noé ele era justo ele era justo ele era bom e Deus o protegeu ele não lhe deu uma canoa 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 levantados por um tempo tempos e meio e depois voltou e ele saiu em segurança 18 na hora do arrebatamento da igreja Jesus prometeu até ele disse eu estou indo para preparar um lugar para você lá em João 14 e depois voltarei isso é muito interessante pensar e a gente falou sobre o casamento judaico e como que ela funciona e perceba se você tivesse perspectiva de pós-tribulação essa seria o casamento o banquete de casamento mais rápido sabe o que estou falando porque a gente iria passar nessa perspectiva passaríamos pela tribulação depois Cristo iria nos arrebatar e cadê as bodas do Cordeiro aonde que os crentes iriam receber suas coroas aonde que a igreja também é julgada por Cristo ele iria rapidamente levar a igreja para o seu a gente iria ter um petisco rapidinho e depois Jesus e aí rapidinho vamos lá e a gente faria tipo uma volta rapidinha e a gente ainda se vestindo porque acabamos de chegar ajustar a coroa eu ainda não alimentei o meu cavalo Sterling não tem como a minha esposa ficaria tão brava se a gente chegasse ao casamento só para comer rapidinho e depois sair agora temos que ir para a guerra ela não a gente não vai sair não tem como Jesus é um bom noivo ele vai cuidar da sua noiva com banquete e processo a gente não vai voltar tão rápido não a gente vai voltar mas com barriga cheia glória a Deus número 19 eu não sei se eu vou poder terminar o que é o meu tempo aleluia número 19 perspectiva pré-tribulação não divide o corpo de Cristo no arrebatamento agora isso não é nem meio nem pós-tribulação existe uma crença que é de um arrebatamento parcial mas isso é doutrina falsa e a gente nem vai procurar muito tempo vendo isso porque essa crença essa perspectiva totalmente vai quebrar a salvação que salvação é por graça não é por obras não é pelo que você faz porque essa crença ela crê que pessoas serão arrebatadas conforme elas crescem em suas obras mas não é assim então alguns crentes nunca vão para o céu se for esse o caso número 20 a escritura claramente ensina que todos não partem serão arrebatados a igreja os santos da igreja não os santos da tribulação os santos da tribulação santos da tribulação não são arrebatados arrebatamento é para santo da igreja a segunda vinda é para o santo da tribulação glória a Deus estão comigo 21 em contraste dessa perspectiva de um meio arrebatamento a pré-tribulação ensina que a morte de Cristo nos libera de toda a condenação não somos condenados somos amados hoje apenas acredite em Jesus se você não o conhece essa é sua hora glória a Deus número 22 os remanescentes o remanescente santo da tribulação são pintados como israelitas e parece que estou me repetindo mas eu quero falar a respeito de diferentes partes da palavra Apocalipse 7 e 4 é a parte específica que a gente quer falar aqui apenas diferentes partes da bíblia que as pessoas não interpretam isso é Israel é santo da tribulação está comigo ainda número 23 a perspectiva pré-tribulacional em contraste a perspectiva pós não confunde o termo de eleito ou santo e eu nem vou entrar muito aqui porque é muito profundo mas o ponto aqui é nós entendemos quem são os eleitos o eleito inclui tem tipo três partes ali já falamos dos santos do antigo igreja e tribulação amém você nem vai entender muito bem até você estudar e entender cada ponto e mais uma vez isso é para provocar seu tempo de estudo número 24 muito importante aqui a interpretação pré-tribulação das escrituras não só as que deixam claro mas as que são também proféticas sempre apontam para a volta iminente de Jesus Cristo e mais uma vez isso se refere ao mandamento da iminência e de novo não é apenas as escrituras claras que a gente acredita são todas que tem referência profética que tem referência profética sobre os últimos tempos que ele irá me levar me cuidar cuidar do resto e me trazer de volta quando o tempo é certo e não só para voltar e dizer olha para mim mas para celebrar aqueles que venceram a tribulação aleluia número 26 a exortação que a gente irá ver a glória de Deus perde sua significância se a tribulação é antes do arrebatamento e a melhor forma de explicar é assim eu sou casado tenho esposa imagina se eu dizesse para minha esposa ei, a gente vai casar mas deixe de bater em você primeiro e depois a gente vai casar e não apenas isso mas a gente vai comer aquele petisco não, não tem como Jesus ama sua noiva tanto para proteger-la honrar-la abençoar-la aleluia e salvar-la até do próprio Satanás vamos estão comigo? eu gostaria de poder entrar em cada um aqui mas vocês estão comigo número 27 a exortação para nos purificar em vista da volta de Cristo é muito significante para nós estão comigo? e como que a gente se purifica? como que o cristão se purifica? através da expectativa que Jesus poderia chegar em qualquer momento você deveria ter medo de olhar para a pornografia porque Jesus poderia voltar você deveria ter medo da masturbação porque é pecado eu ouvi alguém tentar convencer que a masturbação não era pecado isso é outro ensinamento eu não vou entrar nisso e eu sei que isso é um pouco cru desculpa, mas é verdade ah Jesus não vai voltar tranquilo isso deveria te assustar tanto que tem medo do inferno não, vocês não têm essa frase em português tem uma frase em inglês que você tem tanto medo que você não quer não estar em expectativa então a expectativa me mantém puro amém faz sentido? eu espero que vocês entenderam e dizem amém amém a igreja é exortada a procurar pela segunda vinda do Senhor através de profecia porque mais uma vez o arrebatamento é sem sinal mas podemos reconhecer os sinais da segunda vinda como que a gente faz isso? através de entender profecia por isso estou fazendo esse ensinamento para que você esteja ciente do que a profecia declara sobre a segunda vinda amém? ok mas os santos da tribulação são encorajados a ver os sinais nos céus na terra nos terremotos na destruição é tudo que vem você entendeu? esses sinais são para eles visíveis que Jesus volta estão comigo? e a gente vai falar mais disso daqui a pouco 29 essa eu já bati muito nessa tecla é 2 Thessalonicenses 2 3, 4, 7, 8 3, 4, 7, 8 estamos em número 29 o Espírito Santo é aquele que detém e o anticristo não poderá ser revelado até que o Espírito Santo é removido da terra eu acho que deixou bem claro mas a tribulação não pode começar até ou melhor vamos dizer assim a semana 70 de Daniel não pode começar até que o Espírito Santo é removido a tribulação tampouco começará até que o Espírito Santo é removido número 30 porque isso agora se quebra em duas partes o Espírito Santo como aquele que detém deve ser removido antes do anticristo ser revelado 29 e 30 tocou esses dois pontos 29 tocou a semana 70 como um todo e 30 cuida especificamente do anticristo do anticristo e o anticristo e a tribulação para ser mais específico e detalhado tem um gráfico ali vocês vão ver número 31 em 2 Tessalonicenses 2 está escrito se não acontecer a retirada primeiro se a gente lê isso como algo literal como deveríamos como crentes premilenares somos literais na nossa interpretação da escritura se a gente lê como literal podemos claramente ver que o arrebatamento deve acontecer antes da tribulação 32 de acordo a 2 Coríntios 5,10 todo crente desta era deve aparecer para um julgamento diante do trono de Cristo no céu é um evento que não é mencionado conectado com a segunda vinda vai ler não há ponto onde a gente vê a igreja julgada quando se trata da segunda vinda muito bom número 33 se os 24 anciões de Apocalipse representam a igreja representam a igreja então significa que a visão de Daniel é verdadeira faz sentido? sobre o que João disse João disse que os 24 anciões ele vê que eles são santos redimidos 34 o arrebatamento da sua noiva deve acontecer antes da segunda vinda para a terra senão Jesus não se importa pela sua noiva eu já mencionei isso mas isso está associado à semana 70 também número 35 santo da tribulação não recebem novo corpo na segunda vinda de Cristo mas elas continuam suas profissões normais Isaías 65 diz declara que iriam continuar tendo filhos isso seria impossível isso seria impossível se todos os santos foram arrebatados ao mesmo tempo entenderam? se todos passamos pelo arrebatamento depois da tribulação estaríamos todos iguais na mesma categoria interessante em duas semanas vai ter um ensinamento maravilhoso sobre o reino milenar vai ser maravilhoso muitas perguntas sobre isso e muita revelação também 36 o julgamento dos gentios após a segunda vinda indica que tanto os salvos como os não salvos ainda estão em corpo natural ainda estão em corpo físico só porque saiu da tribulação não significa que ganham novo corpo os únicos que ganham novo corpo são aqueles que foram mártires matados durante a tribulação então as pessoas irão viver e morrer durante o reino milenar de Cristo você entende? então isso seria impossível se todos tivessem novo corpo na segunda vinda todos a igreja e a tribulação 37 se o arrebatamento ocorreu em conexão à segunda vinda não haveria necessidade de separar o cordeiro e o bode em um julgamento subsequente e a gente vê isso lá em Daniel 8 a separação 38 o julgamento de Israel que ocorre depois na segunda vinda indica a necessidade de reunir Israel a separação entre os salvos e os não salvos nesse julgamento obviamente ocorre depois da segunda vinda e seria desnecessária se os salvos tivessem já sido previamente separados dos não salvos 39 no tempo do arrebatamento os santos da igreja vão a Cristo aleluia e a segunda vinda elas voltam com Cristo isso é incrívelmente claro 1 Tessalonicenses 4 de 16 a 18 atos 1 11 apocalipse 19 número 40 no tempo do arrebatamento e esse é um detalhe pequeno mas importante o monte das oliveiras permanece inalterado enquanto na segunda vinda ela se divide em um vale formado a leste de Jerusalém isso é Zacarias 14 4 e 5 é uma detalhe muito pequena mas é muito interessante existe um momento diferente ok 41 no arrebatamento os santos da igreja recebem novo corpo e eu já falei disso porque eu me animei que eu meio que já dei o ponto aqui a igreja recebe novo corpo enquanto santos da tribulação não recebem em conexão à segunda vinda elas irão receber novo corpo a Bíblia diz acredito que Apocalipse 19 ou 20 que diz que depois do reino milenar elas irão receber novo corpo por quê? porque a morte estará morta Satanás não estará mais preso mas será jogado para sempre para fora 42 estamos quase lá no arrebatamento os santos vão para o céu enquanto na segunda vinda os santos da terra permanecem na terra faz sentido? 43 e mais uma vez alguns desses pontos talvez possam parecer que estão sendo repetidas mas eu quero dizer dessa forma porque pessoas criam doutrinas quando é dito de diferentes formas ou talvez porque eu escrevi três horas da manhã e eu me repeti qualquer um que você quer receber recebe isso qualquer jeito você vai ser abençoado 43 no tempo do arrebatamento o mundo não é julgado ela continua em pecado enquanto na segunda vinda o mundo é julgado e a justiça é estabelecida na terra glória a Deus 44 o arrebatamento da igreja é retratado como uma libertação antes do dia da ira enquanto a segunda vinda é seguida pela libertação daqueles que creram em Cristo durante a tribulação só para deixar isso bem claro eu acho que isso já repeti isso umas cinco vezes a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus 45 o arrebatamento é descrito como iminente enquanto a segunda vinda é precedida por sinais definidos aleluia sinais 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 glória a Deus 46 o arrebatamento diz respeito apenas aos salvos você concorda? pecadores não se envolvem no arrebatamento mas serão dadas oportunidade de novo para saber e na segunda vinda trata dos salvos e não salvos isso é um detalhe muito importante para entender se você ler a escritura 47 no arrebatamento Satanás não é preso mas na segunda vinda Satanás é preso e lançado no abismo trancado com chave por mil anos então a nossa bênção nossa promessa como os santos da igreja é para ser preservado da tribulação através do arrebatamento e a promessa para o santo da tribulação porque eles ainda têm promessa talvez não é novo corpo de imediato terão que esperar um tempinho mas a promessa deles é que Satanás não será mais o seu mestre glória a Deus eles não precisam mais batalhar não precisam se esconder dos 21 julgamentos não precisam se esconder do anticristo Jesus será seu rei glória a Deus eles estariam tão acostumados a um sol escurecido mas quando Jesus chega nem precisarão de sol eles serão a luz radiante da terra incrível são detalhes mas são muito lindos amém 48 nenhuma profecia não cumprida permanece entre a igreja e o arrebatamento tudo já foi cumprido a gente está só esperando agora não preguizosos e eu quero dizer algo aqui antes do dia do nosso casamento da minha esposa eu a minha esposa não estava comendo o que queria mas foi a decisão dela ela ia para a academia todos os dias ela comia certinho ela ainda está linda depois de oito anos de casados ela está mais linda do que nunca mas eu me lembro antes da gente casar e nessa estação de preparação ela trabalhava malhava corria a igreja deve fazer a mesma coisa deveríamos estar alcançando construindo empoderando mais depois dessa pandemia do que até antes dela glória a Deus 49 ainda em 48 enquanto muitos sinais ainda devem ser cumpridas antes da segunda vinda 49 estamos quase acabando nenhuma passagem sobre a ressurreição dos santos na segunda vinda menciona a transformação o novo corpo de santos vivos ao mesmo tempo e mais uma vez eu sei que isso parece repetitivo mas a linha de tempo aqui os detalhes são importantes um vem antes do outro não podemos misturar os dois senão você interpreta errado e por último não é nenhum ponto é apenas uma eita glória o Espírito e a noiva dizem vem e que aquele que ouça diga vem aquele que testifica essas coisas diz ele diz vem e Jesus diz estou pronto Deus só me dá o comando estou pronto para chamar a minha noiva para casa o Espírito está pronto por isso o avivamento é necessário o Espírito diz vamos acorda vamos vamos Cristo pode nos chamar para casa em qualquer momento estou pronto aleluia amém 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 Amém.